Olá, meu nome é Simone Gatti, eu sou arquiteto urbanista e sou da diretoria do Fundo FICA. Estou aqui hoje para prestar nosso apoio e solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio é nosso parceiro num projeto chamado Morar Primeiro, que oferece moradia para a população em situação de rua, que vive em São Paulo. O Padre Júlio hoje faz um trabalho importantíssimo de acolhimento e solidariedade às famílias mais vulnerabilizadas da nossa cidade e prega também políticas públicas, trabalha fortemente para isso, para que a população em situação de vulnerabilidade possa ser olhada e vista de forma integral pelas políticas públicas do nosso país. Se alguém precisa de apoio, hoje em dia é esse homem que tem um trabalho fundamental, que exerce esse ofício que é olhar para o próximo e estender a mão para quem mais precisa. A gente acredita que o mundo pode melhorar muito se a gente conseguir ter mais pessoas como o Padre Júlio, e ele precisa muito, muito do nosso apoio nesse momento, recebendo aí uma série de acusações completamente infundadas sobre o seu caráter, sobre a sua legitimidade, sobre o seu trabalho. Então eu deixo aqui o meu apoio pessoal e o apoio também do Fundo Fica ao Padre Júlio incondicionalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.